E aí pessoal, beleza? Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da série Minigames Desta vez eu estou trazendo o minigame Motorcycle Ou Motorcycle, ou minigame da motinha, enfim Possuí um exemplar desse no ano de 1995, 1996 E naquela ocasião o meu era na cor azul Com os botões amarelos Eu me divertia muito, achava muito legal Mas como nada é pra sempre, eu era criança, adolescente na época Quebrou, joguei fora, enfim E agora recentemente tive a oportunidade de adquirir esse exemplar aqui Na cor verde-limão, com botões amarelos Muito bem conservado, funcionando perfeitamente Completinho Ele veio completinho, com botões, tudo certinho Bateria, veio a tampa da bateria também Tudo muito bonito, muito funcionando certinho Vou fazer um teste aqui pra vocês verem Tchau Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Esse é mais um vídeo nostalgia aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou já deixa um like, se inscreva no canal, ative um sininho. Que logo mais estarei postando alguns vídeos legais, vídeos interessantes, curiosidades. E é isso aí. Agradeço a vocês. Até a próxima. Valeu!